Olá pessoal, tudo bem? Boas festas, mas cuidado com os excessos. Você quer saber mais detalhes sobre como fazer isso? Fique ligado! Estamos passando por uma época do ano muito especial, cheia de alegrias e de reflexão. Não deveríamos estar entrando nesse embalo consumista, correndo freneticamente atrás de presentes. Deveríamos estar com o espírito sereno e voltado para a compaixão e para a caridade. Por que se preocupar tanto com o presente físico que nós vamos dar, se nós podemos dar o nosso amor para as pessoas? Aliás, sem amor, de que valem os outros presentes? Época de festas também é época de excessos de todos os tipos. Além do excesso de compras e do excesso de consumo, há o excesso de comida, de bebida e de festas. Tudo pode ser melhor aproveitado se for feito com moderação. Por que ultrapassar os limites? Por que comprar tanta comida? Se a mesa estiver cheia e abarrotada de alimentos, é muito provável que as pessoas acabem comendo muito mais do que precisam. E isso pode terminar em uma ressaca no dia seguinte. Não apenas uma ressaca de bebida, mas também uma ressaca de comida. Quais são os sintomas de uma ressaca de alimentos? Indisposição, cansaço, mal-estar, dores corporais, dor abdominal, diarreia, fezes amolecidas ou irregulares, gases e falta de energia. Por que passar o dia seguinte assim? Não é melhor aproveitar ao máximo cada dia que passa? Como podemos evitar isso? Na hora de ir às compras, o melhor é levar uma lista de compras para evitar os excessos. Os locais de compra vão estar muito cheios e agitados. E isso acaba facilitando o excesso de compras. Por isso, é melhor comer antes de ir às compras para manter a concentração e o foco na lista de compras. Também é bom não se influenciar pelos carrinhos alheios. Afinal, as pessoas até ficam meio envergonhadas de levar pouca coisa quando os outros carrinhos estão lotados. Em relação às compras, também é importante otimizar os objetos que estão nos armários. Antes de sair às compras para novas roupas, por exemplo, verifique o que você já tem nos armários e evite compras duplicadas. Se você acredita que precisa substituir as peças velhas, aproveite para descartá-las ou encaminhá-las para doações. Evite a mesa farta e cheia. Com certeza ela fica bonita quando está cheia de alimentos, mas a comilança é quase certa numa situação dessas. Não se culpe depois com aqueles quilinhos a mais na cintura. Quanto maior o número de pratos, maior a quantidade de comida ingerida. Afinal, quem vai deixar de querer experimentar tudo que está na mesa? Mesmo que você experimente um pouquinho de cada, somando tudo, já dá um monte de coisa e você acaba comendo demais. Nesse Natal, o que nós precisamos não é de abundância de objetos e de abundância de comida. Nós precisamos é de abundância de amor. Dê bastante amor. Receba amor e dê em dobro. Viva bem, seja feliz e pratique o espírito de Natal. Distribua bastante amor e alimentos para os que têm fome. Com certeza a nossa barriga tem que estar cheia neste Natal e nessas festas, mas não precisa ficar abarrotada. Coma para viver e não viva para comer. Ótimo Natal e boas festas! Tchau, tchau! 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 Tchau!